Seu senhor era um garoto dos outros Que brincava e corria pra de puta Só que ele queria a mais liberdade E na enquanto gostava do jeito que ele viveu E ele começou a enfrentar noitadas E se envolver no meio das ruedas E conheceu falsas amizades E seus pais me alertavam Dizesse que eu nem ouvi Alguns amigos me ensinaram a roubar E atrás de coisas que ele não fazia Não conheceram um pouco de maconhas E se não ficou em dúvida se aço Dava ou não, ele venceram Pode pegar que é bom E quem não usa prova não O Brasil aceitou Mesmo sem ter vontade, sob tensão Ficou viciado e não teve mais saída Perdeu a sua vida sem necessidade E acabou também com a vida dos seus pais Porque daquele garoto só está saudade O Brasil aceitou Mesmo sem ter vontade, sob tensão Ficou viciado e não teve mais saída Perdeu a sua vida sem necessidade E acabou também com a vida dos seus pais Porque daquele garoto só está saudade Claro que viveram usando drogas Se existem uma queira de ser feliz Elas acabam com a sua vida Minha língua ensuring a sua família Você se torna e tem For real Para quem viveram usando drogas Se existem uma maneira de ser feliz Elas acabam com a sua vida Minha língua insistila e não teve mais saída O Brasil aceitou Minha línguações a sua família A CIDADE NO BRASIL